O cabeceio assim como o Fernandão, partiu o Jorge Wagner, vem fechado a cobrança! GOOOOOOOL! Ele, o capitão colorado, Fernandão para o Internacional! Em duas situações com especialistas. O Jorge Wagner na bola parada, que coloca onde quer, e o Fernandão que é mortal no cabeceio pelo alto. 1 a 0 o Inter aqui no estádio Beira-Rio. Ele protege contra dois, fica difícil a situação, o Inter roubou na boa lá com o Jorge Wagner. Faz a combinação da jogada pela direita, grande bola no fundo para a Tinga, pode pintar o segundo, ele cruzou para a Fernandão! GOOOOOOOL! De novo, ele, o capitão colorado, Fernandão! Contra-ataque fulminante com o Jorge Wagner, Tinga no fundo e o cruzamento perfeito, na medida para o especialista, Fernandão. O goleador do Inter no ano, faz 2 a 0 aos 14 minutos, em apenas 3, está aí já fazendo 2 a 0 para cima do São Paulo. Que começo do Inter aqui no Beira-Rio! Olha o Jorge Wagner roubando ali, depois do erro do Tinga, insiste o Ceará pela direita, abertura para a Tinga. Tem espaço de novo para o cruzamento, vem o desvio! GOOOOOOOL! Rafael Sobis para o Internacional! O Inter golei o São Paulo, mergulhou bem Rafael Sobis, se antecipou a marcação, tocou no cantinho de Rogério Senna. Fui, é bom!